Fala, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao canal Notícias do Flamengo. Mas antes, deixe seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo do Mengão. Sampaoli vai pular de alegria. Flamengo pode se reforçar com um trio de elite e dar opções de peso para treinador. Treinador argentino busca uma sequência de bons resultados. O técnico Jorge Sampaoli encerrou a preparação do Flamengo para o que promete ser uma semana bem agitada na Gávea. Primeiro, a equipe carioca tem compromisso pelo Brasileirão e logo em seguida, na terça-feira, 17, enfrenta o Fluminense pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil na última atividade antes do embarque para Salvador. Sampaoli revisou Matheus Cunha e Santos no gol, mas indicou que Cunha será titular contra o Bahia. Recuperado de lesão, Thiago Maia volta a ser relacionado e fica à disposição do técnico contra o Bahia. Pelo Brasileirão, Sampaoli conta com o retorno de Gabigol e ainda vai pular de alegria por ter mais reforços no elenco. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, em um canal no YouTube, Felipe Luiz, Varela e Gerson estão em reta final de transição e podem ser relacionados contra o Fluminense. O volante tem presença garantida na terça-feira, 17, caso não volte a sentir dores no local que sofreu a lesão. A tendência, porém, é do jogador ficar no banco de reservas e, se precisar, entrar no segundo tempo. Os demais ainda têm boas chances. Mas ainda existe cautela da comissão. Você acha que agora o trabalho de Sampaoli engrena? Torcedor fiel, deixe seus comentários abaixo, sua opinião e muito importante para nós até mais!